E aí, tá tudo certo? Tudo bem? Estamos chegando com a nossa velocidade sem limite? Fica tranquilo porque hoje nós vamos mostrar isso pra você. Olha só. Gostou? Dá um tempinho, tá? A patroa tá lá preparando aí o ranguinho, tranquilo e tal. E nós já voltamos pra poder te mostrar tudo. É, voltamos já. O Rei da Suspensão tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempeno de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o Rei da Suspensão. Telefone 31-3462-5792. Precisou de peças de motores? Ligue na Contagem Motopeças. Compra em nossa loja, telemarketing ou central de vendas online. Entregamos gratuitamente nas regiões de Contagem Nova Lima, Betim e Belo Horizonte. Contagem Motopeças. A solução em peças para motores do seu veículo. GEP MINI VEÍCULOS A pura emoção da sua melhor idade. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. Olha, o nosso site é velocidadesemlimite.com. Você entra lá e digita no YouTube, Velocidade Sem Limite. Acha o nosso programa, entra no nosso canal, se inscreve lá que você recebe tudo em primeira mão, tá? Isso, comunidade bacana. Então tá bom. O ADG tá lá com a gente também, o Alexandre tá sempre lá batendo papo com a gente. Show de bola! Então, tá tudo pronto? Então vamos assistir a primeira matéria. Vai lá! O ADG tá lá com a gente. O ADG tá lá com a gente. O ADG tá lá com a gente! Gostou? Então dá um tempinho que tem a segunda para você poder curtir junto com a gente aqui no nosso Velocidade Selemite. Toma uma água, volta e a gente já conversa já já. Voltamos? Jump! Resocar. Carretinhas e engates para todo tipo de transporte. A venda nas melhores lojas de acessórios da Grande BH. Fabricamos também sob encomenda na medida da sua necessidade. Precisando transportar? Resocar resolve. Carretinhas e engates. Despachamos para toda Minas Gerais. Resocar. Rua Taquariu, 610, bairro Saudade. Telefone 3483-4441. GP Mini Veículos, a pura emoção da sua melhor ideia. Contagem Motorpeças, grandes marcas, preço, qualidade e amplo estoque para atender todas as suas necessidades. Contagem Motorpeças, a solução em peças para motores do seu veículo. Quer ser piloto? Não precisa saber dirigir. Venha sentir esta emoção do Cartódromo Internacional de Betis. Você vai ter o prazer de guiar um kart na melhor pista profissional de Minas. Competir com seus amigos para zoar e divertir com muita adrenalina. Chame seus amigos e venha conhecer. Cartódromo de Betis. Seu lugar é aqui. Visite nosso site. Cartódromo de Betis.com.br Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser. Desenpeno de eixos e longarinas. Vendas de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás. Amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Agora na Contagem Motorpeças, você também encontra tudo para motores de empilhadeiras. Todas as marcas de motores importados. E ainda todas as peças para o motor da sua picape e van. Contagem Motorpeças, a solução em peças para motores do seu veículo. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. Já sei, você não está afim de bate-papo, não está afim de conversa. Eu estou, inclusive, assistindo a matéria aqui que você vai ver daqui a pouquinho na sua casa. Vamos embora. Está vendo aí já, né? Como assim, não? Aperta o play aí, filho. Libera a imagem para o pessoal lá em casa. É lá na casa deles, lá, é. Isso. Vai. Amigos do Velocidade Sem Limite, BMW Day. Alphaville, o palco desse grande evento onde a gente reúne essas maiores feras que vocês estão vendo aqui. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar em detalhe Série 1, Série 3, Série 6, Série 7 e muito mais para você. Agora é uma coisa interessante. Vem comigo, Pablo. Vamos andando por aqui e vamos mostrando o que está acontecendo. E vale a pena a gente registrar. Aí o Pablo mostrando para você que a gente tem motos também. É um BMW Day, o que é o cliente BMW, que tem moto, que tem carro e que vem para cá para poder divertir. Que vem para cá para poder passear e encontrar com a galera. Nesse momento, quando ele entra aqui, ele já tem uma parte que a gente chama que é o receptivo. que recebe toda a galera aqui, identifica todo mundo e credencia todo mundo. E aí um negócio muito curioso que eu observei que tem aqui dentro. Galera, eu ouvi ele todo aqui dentro. Nós vamos assim. A gente parece penetra, né? Sabe que penetra quando vai entrando? Penetra quando vai entrando na festa dos outros e não pede convite, não pede nada. Está tudo bem aí? Ótimo. Eu acho que não tem nada que te aborrece hoje, né? Pelo contrário, só me alegra. Só alegria? Só alegria, mais nada. Está gostando do evento? Eu, por enquanto, já gostei das meninas, né? Porque são lindas todas elas. Apaixonou? Não, ainda não. Sabe, eu estou escolhendo. Mas alguma aí tem chance? Alguma tem chance com você? Alguma tem chance. Estando essa cara nova, né? Do BMW Day. Que, pô, além de ser um evento que é para agradar os clientes, tanto moto quanto carro, na realidade é uma confraternização, né? É, confraternização para quem é dono da marca moto ou carro. Aerovilho já faz esse evento, é o terceiro ano que a gente faz. É um momento de descontração, é um momento para o cara conhecer outras marcas de carro. Os carros ficam expostos na porta aqui do evento, junto com as motocicletas. A gente traz o cliente para fazer um test drive, porque hoje ninguém tem tempo, né? Então traz os carros da marca para ele fazer test drive. Depois ele se serve aqui dentro, aqui, com uns petiscos bem legais. Hoje está com a diferenciada que está com comida da Tailândia. Muito gostoso. É, aí depois ele também, lá no fundinho, lá também ele tem um spa dos pés, vai fazer uma massaginha nos pés. Pega esse dia maravilhoso, esse céu aqui. Então hoje é o dia de descontração. Ah, vai comprar carro aqui hoje? Não. Hoje nós só vamos falar de futebol e de marca. De vôlei. Maravilhoso, viu? Surpreendente o aparelho. Relaxante? Muito. Esse aqui é o seu filho? É, o Pedro. Pedro, pega o Pedro. Pedro, está legal aí? Está. Dói? Não. Não dá vontade nem de mora, né? Não, ótimo. Vamos para a segunda etapa agora. Gilmar? Carrara. Carrara, senta aí, vamos lá. Ele vai fazer a demonstração. Tudo isso dentro do BMW Day. É uma cortesia para os clientes do BMW. Ouvida difícil, hein, rapaz? Olha lá. Vamos aí? Ah, um cheiro a gosto muito bom. Está passando bem? Muito bem. Você é mais moto ou mais carro? É, nós temos uma moto, né? 800 GS. E aí faz um passeio legal? Sempre. Não sabe o risco, é que o risco da Dilma. A Dilma só toma esse risco. Dá um mole. Estou falando sério. O caracinho, que a gente pega o pessoal todo reunido, batendo papo, né? Caracinho, que além de ex-piloto, né? Hoje é o manda-chuva lá da nossa Euroville Motos. Vamos falar um pouquinho dessa moto, que eu acho que é a grande febre do momento. A nova que saiu agora, a 1000R, é fantástica, né? É, a S1000RR agora, modelo 2012-13, ganhou todos os testes de novo e nem modificaram a moto, porque a moto já era rainha antes, né? Claro, só lembrando que quem está bebendo aqui hoje, trouxe motorista, né? Trouxe motorista, trouxe um motociclista para levar a moto. Para levar a moto. Como é que está o Zanol? Conta um pouquinho da história dele. O Zanol está muito bem. Está correndo pela Honda agora, né? Vai fazer os setões semana que vem. E o Dakar. O Zanol antes corria por qual marca? Antes ele estava com as gás, depois do KTM. Agora virou Honda. Honda. A modéstia do Jassi, que é o pai do Zanol, não permitiu falar, mas o Zanol hoje é piloto oficial Honda HR-C, japonês. Depois de 23 anos, a Honda vai voltar para o Dakar e o Zanol vai ser um dos pilotos Honda Mundial. Tá tudo bem? Tudo bem. A Tabu tem aquela menina que não aparece, aquela menina do marketing, fica sempre escondida. Do jeito que você programou, está acontecendo? Está tudo ótimo. Está alguma coisa errada? Só você. Aqui, tem aquela molinha lá do pânico? Tem! Aquele coice, né? Gosta de moto também, né? Gosto de moto. Muito de moto. Faz uns trechozinhos, dá uma viajadinha. Fazemos viagem, fazemos trilha. 35 anos de trem, eu e o Jassi já estamos pedindo aposentadoria. O carro é sensacional. Acho que o carro oferece conforto, sem sair da esportividade. É um luxo o carro, é maravilhoso. Zé, vamos falar um pouquinho dessa beldade aqui, que é essa Lamborghini aqui. Isso é uma grande febre, uma grande sensação no momento hoje. É verdade, a Lamborghini está ganhando mercado, né? Cada dia, cada dia mais, né? Cada dia o pessoal está conhecendo a máquina, está aprendendo e com isso, adquirindo e... Passando a usar mais o carro, né? Passando a usar mais o carro. Passando a usar mais o carro. Passando a usar mais o carro. Se inscreva no canal. Qual o óleo que você usa no seu carro? Olha para você que está querendo fazer a troca de óleo do seu carro, eu vou te indicar a Sion Lubrificantes. Situada no anel rodoviário no sentido Vitória, a Sion Lubrificantes, super troca de óleo e pronta entrega, oferece para o seu carro as melhores marcas de óleo lubrificantes e filtros. Além disso, uma novidade, a troca inteligente móvel, óleo lubrificante na medida certa. Venha e conheça a Sion Lubrificantes. Você precisa colocar aquela, sabe aquela famosa tela? É aquela multimídia no seu carro? Ah, mas o seu carro é importado. Exclusive acessórios. A Exclusive tem para você, sabe o que? Acessórios para o seu carro importado. Você que é chato aí, tem Porsche, Ferrari, né? Isso, BMW, Mercedes, Audi, vai por aí afora, Camaro e tal. E a Exclusive acessórios tem muito mais para você. Olha a grande novidade. Agora ela pode plotar o seu carro, é colocar faixas e envelopar o seu carro inteiro. Quer trocar a cor do seu carro sem mexer na pintura original? Mas é um serviço de qualidade. É nível A. É o melhor que tem em Minas. Dá uma chegada na Exclusive para você poder envelopar o seu carro. Você troca de cor e fica um espetáculo. Depois, quando você quiser, você tira e seu carro volta ao normal. Vai lá na Exclusive para você olhar o envelopamento do seu carro. Exclusive acessórios. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso Velocidade Sem Limites. Isso é um momento muito especial, né? A hora que a patroa está lá no fundinho, preparando o rango. Ela já te serviu aí? Está no fundinho nada. Estou segurando ela aqui para não te bater. Você é doido? O que é isso? Ela está brava? Está no... Mas ela está trazendo salgadinho, não? Já bateu em mim. Olha, não deixe sua mulher bater em você. Trate ela bem, que ela te traz salgadinho e te traz cervejinha gelada. Se não, o pau quebra. E eu ficar com o testemunho? Chegou aí? Tem que bater nele. Tem que bater no bolírio, não é de mim. Não, não tem nada com isso. É, não, eu não tenho nada com isso, não. Eu vou aproveitar e vou embora também. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.